Música Aventureiros, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus Aventureiros, viemos para a nossa Inspeção de Matinal Viemos aqui no Açú de Banabuiu Hoje eu vim só Comecei um vídeo rápido Só mesmo para mostrar como é que está As águas por aqui Aparentemente Não mudou nada Vamos virar aqui Aparentemente Mudou muita coisa não Esse barco aqui Eu acho que esse barco é da prefeitura Esse barco azul Várias canoas Chamadas de rabeta Por causa de um motor Atrás aí é um motor A hélice Olha só A hélice aí da rabeta Mas aparentemente aqui Mesmo jeito de ontem As águas Do mesmo jeito Uma canoa Submessa Ali que a gente sempre olha Tem uns pescadores ali Eu estou inspirando aqueles pescadores A bicicleta sem corrente O Júnior e o Edmar Encomendei os peixes Naquele dia Umas palhas de peixe Palhas de peixe Para algum inscrito Que não sabe o que é É porque Para medir Eles pesam mais ou menos Eles não pesam Pela quantidade Enfia em uma palhazinha De carnaúba Palhazinha Enfia Enfia no peixe Dentro Aí coloca ali Três, quatro peixes No momento que ele acha Que dá aquele peso Dele normal Amarra E vende Alguns lugares Chama de miricica Outro é palha Outro é Como é que um cara Que amou aqui uma vez É isso Eles vendem aí Um montinho Aí chama Coloca para você levar Mais fácil Beleza Porque depois Se eu encontrar uma foto Eu vou colocar uma foto Ou se ele me entregar O peixe Antes da edição Desse vídeo Eu vou Colocar uma foto Do peixe Beleza Agora vamos Ali em cima Vamos lá Nas É Nas réguas Rapidinho Só para olhar Beleza Estamos aqui Nessa parte de cima O açude Para quem está vendo O vídeo pela primeira vez É Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Deixa seu like E compartilha com seus amigos Tem vários vídeos aí Já do açude Banabu Nós estamos indo aqui Todos os dias Né Às vezes não tem muita coisa interessante Às vezes tem alguma coisa interessante A gente cria alguma coisa Para ficar interessante Outra hora não tem nada A gente está aqui É As chuvas aqui deram uma parada Na sede Aqui em Banabu Não está chovendo Não sei Aí para frente Como eu vi Viam lá Para lá Talvez tenha chovido Mas para cá mesmo Não choviu não Vamos descer aqui rapidinho Para quem Ainda não viu Essa licida Essa licida Eu faço ela todo dia É só para vocês sentirem Que está Vindo junto aqui Nas réguas aqui A gente vê as medidas A água aqui Está chegando Está vindo Já foi Já teve Já teve Uma quantidade subindo Mais rápido Vamos dizer assim É porque aqui é o seguinte O Ariston Do Enox Ele vem todo dia de manhã Sete horas Sete e dez Mais ou menos Ele vem aqui Fazer a medida Para alimentar O portal Hidro Do Ceará O açúcar de Banabu Com as suas medidas Eu venho normalmente Dez e meia Nove e meia Agora por exemplo É nove e cinco Da manhã Cheguei mais cedo hoje Mas Olha só Mas mesmo assim Aventureira Eu acho que Subiu um pouco Olha aí A água está chegando Na régua aqui Isso significa Que a outra lá Essa é a 114 A 113 aqui Deve estar Já no final dela Ainda falta um pouco Porque quando ela Zerar aqui Lá Começa Aqui Aqui Oitenta e cinco Oitenta e cinco É Na medida Oitenta e quatro É isso Quando essa régua Chega no cem por cento A 113 A 114 Está chegando no zero Então começa a fazer Então começa a fazer as medidas Em cima da 114 Ela está próxima Oitenta e quatro Foi isso que eu li Não lembro agora Mas na hora da edição Eu vou saber Vou voltar para ver não Então aqui Vai ser rapidinho Às vezes eu demoro mais tempo Aqui Fica um pouco de tempo Mas hoje nós vamos Nós vamos rápido Nós não vamos fazer um vídeo demorado não Aqui ó A régua 114 Essa deve ser a 115 É a 115 15 a 116 Deve estar por aqui Eu acho que não é essa aqui Isso aqui não é uma régua Parece Tem uma outra marcação ali ó Será que ali é uma régua? 14, 115 Está aqui a 116 Onde é que ela está a 116? Aí ela 116 A 117 está aqui Chegando a 117 Está aqui a 117 Um pouco apagadinha Não dá para ver alguns números ainda E está cedo Então o sol não está batendo Não dá para ver 117 A 118 Deve estar ali ó A 118 Está aqui Escondidinha bem ali A 119 deve ser Lá mais em cima 120 121 Mais ou menos Eu acho que já está A água está nas comportas Eu vou procurar saber direitinho Para saber Em qual é a marcação Que ele sangra Chega nas comportas Mas se ele está 119 120 Já está lá dentro É Agora para sangrar É já mais Um pouquinho de tempo Beleza? Então vamos subir Show de bola Mais uma vez lembrando Se inscreve no canal Meu jovem Você está assistindo aí Beleza? Obrigado Pelo seu like Eu sei que você se inscreveu já Mas só de bola Beleza? Obrigadão Então aventureiro Estamos aqui em cima agora Aventureiro A ponte Está lá Não é ponte Desculpa A barragem Está ali E às vezes as pessoas Podem Perguntar Por que eu não vou até ali E tal Faço lá Aquela Espirituatura que eu faço Quando eu estou viajando Eu paro Sempre que eu faço A vida de viagem Eu faço ali Só que agora Ali por exemplo Aqui Estamos em Banabóia Ibanabuiu Ibanabuiu A gente não usa capacete Tá? Você andar até Não liga capacete E todo mundo já fica de olho em você Achando estranho Não é que é proibido O certo é ter que usar Mas Não usa E ali em cima Na barragem É a BR-122 Então Nesse percurso daqui Até lá Três quilômetros Você corre um risco Você pegar a CPR-V Você vai explicar o que? Tá na BR Sem capacete Complicado Agora você vir pra cá De capacete também É complicado Entendeu? Então dá só um girozinho aqui Aí eu sempre venho Paro por aqui Tiro umas fotos aqui E sou de bola Vamos lá Olha aí Falando em vocês O homem da bicicleta sem corrente Comendeu o peixe E o homem tá aqui É até bom que eu falei Que eu ia mostrar o peixe Como é que era a palha Que a gente fala palha Aqui Olha aí Só que aqui tá nossa Olha aí Aqui é na linha É na linha Pronto Show de bola Que é o homem Falou que vim Veio Eu tava vindo Eu fui do rio agora De manhã Tá limpinho já Tá Tô tratado Tá desatado Cortar o saltinho Que o sal Beleza Show de bola E pagar E pagar Justamente Então beleza Cheguei em casa O homem Passei na casa do meu senhor Olha o homem Passou aqui nesse tanto Pra quem gosta Tem uma traírazinha Olha aí rapaz Mentei essa traíra Faço pelos 10 Mas menos como traíra Faço pelos 10 Menos como traíra Mais 2 quilos Pois é A família toda diz Traíra Como sapo Como não sei o que Não como não Eu ia lá na Boágua Comprar filé de traíra Um senhor lá que vende Eu ia lá direto Ninguém comia Eu comia sozinho o filé Só que assim Uma cara boa Mas beleza Mestreira Vou pagar o homem aqui Pode dispensar a ilha Se não Vai ficar Todinha Porque a ilha não tem corrente É show Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto JASC Aventuras Família Sobre Rodas Legenda Adriana Zanotto